É, ali ó, é esse cara aí. Vem esse aí. Pronto. Pelado mesmo. Mais um. Passou o cara embaixo? Passei. Caixa de armamento vindo até você. Entrei com você. Batei. Tem mais um aqui comigo. Entra. Só uma granada. Peraí, peraí, peraí. Não tem nada pra atacar nesse cara. Merda. Não foi. Deve ter um jeito de entrar por uma janela aqui de cima. Consegui. Mataram ele? Matei. Lá, lá, lá. Fechou. Derrubou. Derrubei o louco. O que que tá vindo na caixinha? Aqui é o atacante 3. Salto e claro. Ataque limite. Foi. Os camaradas dele tão aqui em cima. Pra direita. Ah, isso foi mal. Ah, em cima. Derrubei. Rapel mais um. Derrubei. Derrubei. Bota fé. Finalizar as prisão é ressar. A porta, a porta. Derrubei. Matei, matei. Matei o que ressou. A zona segura tá louco. Gás chegando. É contra um aqui, ó. Aqui, aqui, em cima com nós. Em cima com nós. Caiu. Alvo derrubado. Agora é contra um. Mas ele tá embaixo. Ele tá dentro da prisão embaixo. Só tem uma placa, caralho. Pera aí. Pega aqui, ó. Soltar. Gás se aproximando. Realocando a zona segura. Soltei. Tem Gás chegando. A zona segura tá longe. Vamo andando. Eu culei pra chamar a atenção dele. Aqui, ó. Rodando de posição. Tô de frente pra ele já. Agora ele vai vim. Vai ter que vim, ó. Inimigo! Acabou. Já era.